Deus Eu sei que tu és forte, podes me ajudar Com seu poder, vem segurar o meu caminho Oh Deus Deus, tu és o meu refúgio Vem, me acerte em teus traços Quando tu concede a paz, eu vencer Deus, tu és o meu refúgio Vem, me acerte em teus traços Pois a tua és a razão do meu viver Deus Fecho os meus olhos para te adorar Te agradeço aqui neste meu cantar Senhor Deus, tu és o meu refúgio Vem, me acerte em teus traços Pois a tua és a razão do meu viver Pois a tua és a razão do meu viver Pois a tua és a razão do meu viver Vem, me acerte em teus traços P a tua és a razão do meu